Marcelo Miki Vou começar Quem sabe me dizer Quem banda é essa? Banda Glam dos anos 70 Por gentileza Rápido que o Luiz está tesourando aqui Alguém? Quase Por favor Não, passa É Roxy Music Alguém? Não? Tudo bem Segunda coisa Isso vocês conhecem Cadê? Não foi Eu estou tentando fazer o play na musiquinha Dele aqui, mas ele não vai Vocês sabem aquela musiquinha, né? 4 segundos Foi E Provavelmente vocês conhecem esse álbum Acho que é o quarto, quinto álbum do U2 O que tem em comum então Entre Roxy Music A música do Windows de 4 segundos E Um produtor do U2 do quarto álbum Acho que produziu 5, 6 álbuns Vamos lá Rápido que o Luiz quer me tesourar aqui Vamos lá, gente Me deixa sozinho nessa Está muito difícil Então eu vou ajudar vocês É esse senhor aqui Quem? Esse senhor aqui Alguém? Por favor Oh, minha gente Quase Tem nada a ver Esse rapaz aqui Brian Aeno Por favor Pesquisem sobre ele É o cara Brian Aeno Ele mesmo E por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque eu quero falar Pesquisa no All Music Sobre o cara É sensacional Puta gênio da música Mas não é sobre isso que eu quero falar Eu quero falar sobre um negócio que ele fez Que chama isso Oblique Strategies Alguém conhece? Oh, minha gente Enfim O que é Oblique Strategies? Peguei no Né? No Wikipedia E vamos na parte final ali Break creative blocks By encouraging lateral thinking Então digamos que são cartões com frases Para ajudar Com relação a Um bloqueio criativo e tal E a gente tem alguns preceitos Digamos assim Na comunidade Python Que nos auxiliam a codar Enquanto os devs Isso vocês sabem Por favor, me ajudem O Zen Zen do Python, né? Nos ajuda a codar Pois é Então Não abri o terminal E eu não vou abrir agora Porque também não vai dar tempo Mas eu fiz uma listinha Com as frases dos Dos Oblique Strategies E aí é só uma listinha Que catou esse CSV Aí gera o número random Esse número random Vai para o index ali Ah, então a frasezinha do dia Hoje é, sei lá 54 E aí me mostra ali A frasezinha E aí, legal Outra frase E aí, legal Você pode ver isso Futuramente num bot Que eu vou fazer no Telegram Estou tendo dificuldades Então aceito a ajuda, viu? Quem quiser saber sobre Telegram É nóis Enfim Enquanto você Não tem o Não tem esse bot aí do Telegram Você pode usar Ou a versão web Tem a versão No Android A versão desktop E várias frases Inclusive aquela, por exemplo Faced with a choice Do both É isso então Que eu queria Falar Deu tempo Luiz não me tesourou Obrigado Bom, pessoal Eu vou falar de um projeto Primeiro Isso vai ser interessante Principalmente para quem fez O meu tutorial ontem Sobre Scrap Mas São os conceitos interessantes Para quem Trabalha com Raspagem de dados Não importa o framework É a questão do monitoramento Por quê? Porque quando você faz Um raspador de dados Um crawler É complicado você testar Por que é complicado você testar? Porque o conteúdo das páginas Que você está extraindo as informações Elas podem mudar de uma hora para a outra E você não tem controle nenhum Sobre isso Então Você pode ter uma mudança completa Do layout Do site que você está Extraindo informações E De uma hora para a outra Ele vai parar de funcionar E não importa a quantidade de teste Que você fez Vai parar de funcionar Porque A entrada Para o seu Crawler Mudou Inteiramente Então Eu vejo as pessoas Como que eu faço o teste Do meu crawler Algumas pessoas pegam E salvam Versões de HTML E deixam lá E faz um teste Para verificar Se você usou o crawler Tal Vai estar Tais informações Ok Isso é legal Mas Na hora do desenvolvimento Isso pode até ajudar você Na hora do desenvolvimento Mas No dia a dia Você não vai conseguir Garantir Que o seu Sistema Está funcionando corretamente Então O que a gente faz? A gente monitora Os resultados E as execuções Do nosso crawler Então A gente Ao invés de ficar testando A gente vai ficar monitorando Acompanhando as execuções Para verificar Se deu certo ou não E Para quem usa O Scrap Como framework Para fazer os seus crawlers A gente tem uma ferramenta Que chama Spiderman É uma ferramenta Que eu sou um dos Mantenedores dela E ela serve justamente É uma extensão Feita para fazer O monitoramento Dos seus crawlers Então O que que ela Fornece para você? Ela fornece Ela tem um conceito De monitores Vamos lá Que são testes Se você olhar Aqui na documentação Eles são simplesmente Baseados do test case Do init test Test case Do Python E você consegue Criar regras Para verificar Nas estatísticas Do seu crawler Verificar condições Que podem indicar Ou não erros Por exemplo Aqui eu verifico Se extraiu Pelo menos 100 itens Então Eu sei Pela minha regra Tenho uma noção Que pelo menos 100 itens Vão ser extraídos Eu posso definir Uma série De monitores Não só Número de itens Extraídos Ou você pode fazer Coisas mais complexas Verificar quantidade De erros Quantidade de Retornos Que deu 404 Ou 500 Ou alguma coisa Para tentar Identificar se você Está sendo banido Ou não Então você pode Definir os seus próprios Monitores Tem alguns monitores Que já são Pré definidos E depois que você Monitorou isso Daí você pode Definir ações Para serem tomadas Caso você encontre Algum problema No monitor Você pode Por exemplo Enviar um e-mail Com relatório Uma mensagem No Slack Alguma mensagem No Sentry Ou você pode Definir as suas próprias Ações Então essa é a primeira Coisa que você consegue Fazer Que ajuda muito Para você fazer Monitoramento Outra coisa legal Que ele permite É a validação De itens Você pode definir Os padrões Que os itens Que vão ser extraídos As informações Que você está pegando Se elas estão Seguindo Algum determinado padrão Se tal campo É uma stringa Ou não Se tal campo Está preenchido Ou não E com isso Você acompanha Se o seu crawler Continua funcionando Ou não Isso ajuda No desenvolvimento Também Para encontrar casos Que às vezes falham Por exemplo O preço Para algumas páginas Funciona E para outras Começam a parar de funcionar Porque as duas Elas são parecidas Mas tem pequenas diferenças Então você consegue Fazer esse tipo De monitoramento Validação dos itens On the fly Conforme o crawler Está rolando E ao fim Da execução Você pode tomar uma ação Ou você pode tomar uma ação Durante o procedimento Você pode definir Um monitor Periódico Então de 5 a 5 minutos Se tem uma quantidade Grande de erros De validação Para o meu crawler Então você pode fazer Esse tipo de coisa Para ajudar No monitoramento Dos seus crawlers Então esse é o projeto Então esse é o projeto Aqui eu estou Estou rodando aqui Na minha máquina A documentação Mas procura Por Spiderman O endereço É esse daqui Que é o Não vai abrir Provavelmente Mas Github.com Barra Scraping Hub Barra Spiderman Quem estiver usando O Scrap Então É uma sugestão Para vocês darem Uma olhada Nisso daí Para poder Melhorar os seus Monitoramentos Seus crawlers E qualquer dúvida Quiser saber um pouco mais Pode vir falar comigo depois É isso Obrigado pessoal Mais? Deu? Ok, legal Está valendo tempo? Olá, boa tarde Eu sou o Kudukos Quem aqui Programa Considera que o programa É em Python Há pouco tempo Você é um novato Em Python Uma galera Uau, que legal Eu vou falar para vocês De uma propriedade Que eu programo Em Python Muitos anos antes De saber que ela existia Muitos anos não Mas alguns anos E hoje eu sou meio Vicedinho nela E poucas pessoas usam Então vocês são novatos Podem até contar vantagem Com algum expert Do seu time Que não saiba disso Elas chamam Abstract Base Classes Classes básicas abstratas Mas vamos entender Para que ela funciona E dane-se o nome dela Certo? Como acho que vocês sabem Começou Uma Copa do Mundo Ontem, né? E provavelmente A gente está interessado Em saber De tabelas De jogos De copas De campeonatos Seja de futebol Seja de qualquer coisa E a gente pode ter Várias coisas Num objeto Tabela de jogos Uma coisa essencial Vai ter aqui Um monte de tranqueira Óbvio, né? O nome do campeonato A data que começa A data que termina Mas uma coisa Mas uma coisa muito útil Que a gente tem Numa tabela de jogos Por exemplo De jogos É saber qual Que é o próximo jogo Então a gente Precisaria ter aqui Um método Que me dissesse Qual que é o próximo jogo Opa, ele vai receber Aqui um selfie E aqui ele vai Retornar alguma coisa Certo? Então O que a gente está Falando aqui Não no código Mas o que eu falei É que Não faz sentido Existir uma tabela De jogos Que não me mostre Qual é o próximo jogo Então O que muita gente Em Python faz É isso daqui É Eu não lembro Qual é o nome disso Mas eu vou colocar Um runtime error Tá? Por quê? É Porque se alguém Criar uma tabela Com base nessa E Opa, não Peraí que eu estou Fazendo besteira Então eu vou criar aqui Uma tabela Da Copa do Mundo Com base naquele Outro objeto Que eu criei Tabela de jogos Não vou escrever Nada nela Eu vou instanciar Minha tabela Opa Teclado usou Tem um saco Não é pronto Se eu tentar descobrir Qual é o próximo jogo Eu vou ter Um erro Só que o que aconteceu A gente já fez Uma classe base De tabela de jogos A gente já criou Uma que herdou dela O usuário Executou E aí que deu esse erro Eu quero que esse erro Ele seja detectado antes E pra isso A gente pode usar O abstract base class Do python ABC Abstract base class Então vamos voltar Em como eu defini Essa primeira classe Opa, essa daqui O que eu quero? Eu quero que Em hipótese alguma Alguma instância Dessa classe Seja criada Sem Definir o método Do próximo jogo Então em vez De definir ela Sem herdar de ninguém Eu digo que ela Herda Da abstract base class Tá? Então eu importei O módulo ABC E estou usando O objeto ABC De dentro dele E eu falo Em vez de escrever Esse runtime error Aqui Eu posso usar Um outro cara Dessa biblioteca Que é Um decorador Abstract Method E não escrevo Nada nele Ficou um pouco Mais feio o código Ficou, né? Mas agora Se eu criar de novo Aquela minha tabela Da Copa do Mundo E tentar instanciar ela Exatamente como eu fiz Ele me dá o erro antes Então na hora que eu Instancio Ele já me diz Olha Esse cara aqui Não pode ser criado Que ele está falando Eu não posso ter Uma classe Copa do Mundo Que não tenha o método Próximo jogo Então ela é muito mais Eficaz No sentido de dizer O que está errado E num ponto anterior Do código, né? Óbvio que o ideal Seria que eu tivesse Nesse ponto aqui Já esse erro Mas Isso aqui a gente Acaba pegando Por exemplo Numa suite de teste Ou coisa assim Quem aqui Não conhecia Abstract Base Class? Muito bom Quem aqui entendeu Para que serve? Aprendeu alguma coisa nova? Muito bom Muito bom Muito bom Quanto tempo ainda tem? 50 segundos Então tá Vou ensinar uma outra coisa Em 50 segundos Para vocês Então vai ser meio rápido Mas vamos aproveitar o tempo Outra coisa que eu não sabia Eu usei Não sabia não Ela é relativamente nova Não vai dar em 50 segundos Mas tudo bem Depois eu deixo vocês com Com Ih Ah, esse aqui é o 3.6 Então não vai dar mesmo Que esse é o 3.7 Então eu fico devendo Data Classes Mas tem um post no meu blog Que o dux.me Barra blog Vocês vão lá Data Classes Espero que tenham gostado Do Abstract Base Classes Mesmo com esse nome estranho Que ninguém entende Por que que é Obrigado Vamos lá Oi galera Beleza? O pessoal me conhece Como o Malk Tá contando o tempo já? Perfeito Eu vou falar rapidinho Sobre a comunidade Python Os grupais XX E a APB Quem aqui é novo Em comunidade Que é o primeiro evento Que vem Ou não costuma participar De comunidade É a parte mais sensacional Que a gente tem Em todo o ecossistema Python É sem sombra de dúvidas Para mim A melhor comunidade Relacionada à tecnologia Que eu já vi Já participei Galera é muito receptiva A gente organizou Três Caipairas Já Esse aqui é o Segundo aqui É o quarto A gente tá no quarto Caipaira Tudo organizado pela comunidade A gente vai ter a Python Brasil Em Ribeirão Jabá E Cara É sensacional Participe das comunidades Tá A comunidade é ajudada Por um grupo de pessoas Que é a Associação Python Brasil A APB Quem não conhece Entra no site lá Pode se cadastrar Pode se registrar Você paga uma anuidade Para ajudar a manter Mas é o pessoal que ajuda A desenrolar Todas aquelas partes do Python Para participar dessa comunidade O que você precisa fazer? Nada Você precisa ser parte da comunidade E o que o pessoal fala É o seguinte Nos Coffee Breaks Na hora que estiver Fora À noite Quando estiver No After Lembra do esquema Do Pac-Man E não tô falando Pra você ficar tomando Pílulazinha no escuro Com medo de fantasma Tá? É você Quando você fizer um círculo Pra conversar Lembra da boca do Pac-Man Abre o círculo Pra convidar pessoas Pra entrar Pra conversa Tá? E entrando uma pessoa E fechando o círculo Novamente Abre de novo Pra sempre ter espaço Pra trazer mais uma pessoa Lá pra dentro Pessoas São mais importantes Que tecnologia A minha ideia aqui Com esse Lighting Talk É conseguir afetar Pelo menos uma pessoa Que esteja aqui Né? Assim A comunidade É muito importante Pra mim Eu posso dizer Que minha vida Mudou assim Completamente Quando eu comecei A participar Eu conheci pessoas Maravilhosas Eu conheci Um ambiente Extremamente receptivo Muito caloroso E é isso aí Pessoal Valeu Boa tarde gente Meu nome é Wallace Tudo bem com vocês? Boa Eu vou apresentar aqui Eu sou novo Nessa parte de comunidade Do Python Meu primeiro PyCard Creator E Valeu E eu vou apresentar Valeu Eu vou apresentar Algo bem básico aqui Que eu aprendi Com o professor Orlando Que tá ali na Na Aí no auditório E É um pouco do meu TCC Que eu vou apresentar Na faculdade Espero que vocês gostem E eu vou fazer Uma simulação Eu tentei ligar O Raspberry aqui Não tava dando Então eu vou fazer Uma simulação Só pra vocês Terem a ideia De como que vai ser Bom Claro Claro Tá bom? Bom O meu TCC Ele é baseado Ele é baseado em monitoramento Remoto Por sensores Eu vou fazer Um monitoramento remoto De frequência cardíaca Oximetria E temperatura O sensor O sensor que eu tenho aqui Ele é de temperatura Mas como eu falei O Raspberry não ligou muito bem Então eu vou fazer Uma simulação De como vai ficar Basicamente A gente tem Três camadas Em si No projeto Que é a camada Backend A camada Frontend E o servidor Pra fazer a comunicação Entre as duas A gente tá fazendo A comunicação Via socket Que a gente Consegue passar E transferir Esses dados Tá? Eu vou Eu vou ligar aqui Eu vou ligar aqui Dá pra ver? Não, né? Não Calma aí Só um momento Ctrl Shift Mais Show Eu vou ligar aqui O script de servidor Tá? O script de servidor Ele vai abrir Um socket Na rede E vai ficar Escutando Pra ver Se tem Algum Alguma outra Algum outro dispositivo Conectado nele Tá? Eu vou ligar aqui O dispositivo De client Vou ligar O dispositivo De client Que ele vai Conectar o socket E disparar Mensagens Pra esse servidor Beleza Ele deu a mensagem De connect on Agora ele tá Conectado o servidor E tá mandando a mensagem Disparando As mensagens Pro servidor Se vocês Foram ver aqui No servidor Ele tá recebendo Essas mensagens Ele recebe Uma lista De Jasons Ele tá recebendo Um ID Frequência cardíaca A oximetria E a temperatura E a data Que ele tá enviando Isso Basicamente Ele está Num randômico Ali Não é Os dados reais Claro Eu tô fazendo Uma simulação Mas por Raspberry Ele vai Usar esse client Pra enviar Esses dados Pelos sensores E no front-end A gente tem Essa tela Desculpa A gente vai subir Aqui o servidor Do view A gente tá usando O view Pra front-end Beleza Conectou o servidor Front-end Agora ele vai Conectar No front-end Ele também Dispara Ele abre um socket Pelo servidor E no servidor Ele tá falando Assim Quando ele acessar O socket Que o cliente Tá mandando No caso O Raspberry Vai mandar Pelos sensores Ele dispara Uma mensagem E fica disparando Essa mensagem Até algum outro Serviço Assinar Essa mensagem No caso Quem tá assinando É o front-end Aqui da gente Que ele tá pegando Todos esses dados Que está passando No servidor Pra vocês É que eu não tô mentindo Basicamente Todos os dados Que estão sendo passados Pelo servidor Ele está sendo Monitorado No front-end Como vocês podem ver Basicamente é isso Olá pessoas Como vão vocês Vocês estão bem? Uh Bonito Antes de começar Eu queria pedir Uma salva de palmas De todo mundo Pra organização Do evento Que tá maravilhoso Eu vim aqui Quebrar um ponto Que todas as vezes A gente fala de Python E sei lá O logo do Python É uma cobra Mas o nome Python Não vem da cobra Quem acha que Python Vem da cobra? Ó Tem pessoas Que ainda tem Esse estigma Ainda Então O Python Vem do monte Python Que é o grupo de comédia E a gente vai assistir Uma esquete agora E é isso aqui Eu vou sair daqui E vou assistir junto com vocês Então Muito obrigado Bom dia E aí O que é isso? 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 O que é isso?